O que? Você vai rushar pela esquerda ali? Quem? Agora você vai ver como é que joga com essa porra aqui. Pela esquerda, que você sai correndo com a Tracer e pega o ponto lá na frente e os caras ficam vindo água. Quer que eu faça a backdoor? Eu faço, eu não sabia dessa não, mas vou fazer. A gente faz lá, ó, aqui ó, eu faço com você. A gente, você tem que tentar três vezes correndo lá, a gente passa pro lado. Três vezes correndo pra que direção? Pra, pra esquerda aqui, ó, tá ligado? Quando chega ali onde não tem mais mapa. Você tá de Tracer também? A gente passa correndo pra lá. Vamo o time inteiro de Tracer logo. Depois eu troco, cara. Eu tô como? Arrogantíssimo. Eu não sei jogar de Tracer não, pode ir. Aí, ninguém vai passar nessa porta aí, velho. Bora, vai, Dodória. Ah, sério? Ai, Dodória fudeu! Ai, Dodória fudeu! Fudeu! Porra, Dodória, que santeja é essa, filha da puta? Não, calma, é que vocês passaram pelo começo ali, velho. Pode passar pra ela. É muito errado, o Pati ficou diferente com o Gordão, o Gordão só gravou ele. Sim, mano, o cara mandou uma escorrentada no cu. Caralho, velho. Vai furar mais ninguém também, Piranha. Ah, mano, é muito fácil matar ele. Tem uma Kree ali, velho. Ai, matei o... Tô lá, tô lá, tô lá. Fiz o backdoor, fiz o backdoor. Ah, my Kree, filha da puta. Não fiz não. Vou tentar pegar lá. Peguei lá. Caralho, Dodória, que louco. Isso eu não sabia não, viado. Conseguiu chegar aqui também? Nunca tinha visto isso aí, mano. É, é uma fita de arrombar isso daqui, porque faz o time sair de lá, tá ligado? Aí, ó, eles vão sair de lá daqui a pouco. Hum, saquei por aqui, ó. Eles vão chegar aqui de mim já. Ah, ele não morreu. Caralho, como assim? É muito chato isso, cara. Tem que matar essa piranha. Porque os caras são obrigados a sair de lá, tá ligado? Caralho, que bagulho absurdo, tio. Sério, isso? Ó os caras... O macacão já é otado. Agora a gente troca pique, né? Ah, não é. Não, eu vou... Continua aí, continua aí. Eu vou de ranzo, eu vou de ranzo. É que é só pra... Pra fazer os caras saírem na frente de mim. Porra, mas a estratégia é muito louca da Doria. Caralho, porra. Com muito deus, né? De volta ao trabalho. Ah, os caras saem do Choke aqui, ó. Medicina sonora! Patife, tem um gorro do seu lado aqui. Pro meu lado? Vai, Castanhari. Vem, Castanhari. Vem, Castanhari. Ah, velho. Vocês deram heróis nunca morrem aqui e me matou. Caralho, me enxado essa porra. Heróis nunca morrem, aí o cara morre. Ah, morri. Fita a puta! Não, 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 não. Ah, eu não acredito, mano. Eu matei pra porra nenhuma. Eu tinha um abate duplo já. Engraçado, vem aqui. Achei o teletransportador. Não tô conseguindo encaixar. Vou lá, macacão. Vai que eu vou lutar ali, ó. Vou lutar ali dentro. Não se mova. Vou de ranzo mesmo. Matei dois. Nossa. Matei três. Matei todo mundo. Tem honra. Olha a minha. Mata... Mata... Márcia ali, ó. Fiquem ligados, hein. Eles têm um teletransportador. Matei o gordão. Caralho. Alguém conseguiu pegar o teleporte deles? Tá pegando a gente. Pode dizer que tá fudendo a gente. Pegando o objetivo. Chega mais. Tá foda. Expulsionou ali, né? Pegava? Pegava. Pera aí. Aí, boa. Eu peguei ter matado os mortos. É um dragão. Olha o viado. Nossa. Pegava a porta. Vambora, vambora. Até travei aqui, viado. Vambora, vambora. 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 Tá pra avançando, cara. Que porra é essa? Ó, tem uma... Quem que é de uma porta? Aí, galera. Vou no bonde aqui, ó. Vambora. O bonde se uniu. E estéreo. E eu vejo. Soldado morreu. Está ali. Quarta. É just book, velho. Alô, Hanson. Você te ajuda? A gente morreu também. Morreu, Hanson. Bora entrar no ponto. Bora entrar no ponto. Vamos dar GG já, rapaz. Tem um guardão aqui. Já morreu também, usei. É, não rolou. Essa partida aqui eu não encaixei. Gente. A casa caiu pra você. Esse gordo tá fono, velho. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu. Ah, velho. Que fato a nossa chega aí? Eles lutaram muito rápido, velho. Fudeu aqui. Estaram todo mundo junto. Que porra foi essa? Fudeu aqui, mano. Minha habilidade suprema está quase pronta. Ó, mano. Tô quase lutado. Fudeu. Ai, fudeu. Como é que ele não morreu ali? Tem um monte aqui. Vem. Eles possuem um teletransportador. Ah, eles têm um teletransportador, mano. Em algum lugar. Tá com a gente aqui também. Já colocou o Japa aqui? É nóis. Ah, mano. Que vacilo. O rounds deles me viu, velho. Ah, caralho. Nossa, mano. Eu vou tentar chegar nas costas deles e lutar, velho. Pera aí. Caralho. Agora eu tô com ult, mano. Espera um pouquinho pra ti. A gente luta junto. Cadê? Cadê? Cadê minha irmã gêmea, velho? Ih, dragão voando aí. Ah, não, cara. Caiu pequeno. Olha o musiquinho aqui. Cara, eu tô com ult, velho. Vocês tão com ult. Bota que a gente vai chegar lá e vai ter as torrentes da Symmetra lá, cara. Vê essa porra, velho. Tô nas costas. Ah, tô com ult. Eu vou entrar lá. Ult nas costas, ult nas costas, ó. Vem, galera. Vem, entrei lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, bate quadro. Poxa, que eu acabei de pegar a kill da partida. Ah, o cara ultou, o cara ultou. Filha da puta, ele roubou. Quase que consegui tirar, mano. Que caralho. Essa foi boa, essa aí foi linda. Vem, vem lindo. Nossa, time. Nossa, olha. Eu tô como. É a combinação, filho. A combinação. Meu Deus. Como é que é perder nesse jogo? Foi boa. O cara ultou, mas a gente segurou ali ainda. Jogada da partida. Ó, e a Aninha roubou minha quadra kill? E a Aninha, o que que você fez pra roubar meu quadra kill? Tá no começo, velho. Lá no primeiro passo. Ah. Olha isso, que lixo. Tá, vai. Foi válido. Meu quadra kill foi mais injustinho. Vou até botar nenhuma. Não tá aparecendo aí, mano. Ahn. Essa tem minha aprovação. Nove abates por nevasca. Filha da puta. Porra. O cara da vida, velho. Puxa do seu lado, rapaz. Tá em open beta. Vão chamar sério. Tá pro bate ou regaça? Eu não tenho pré-venda ainda. Ainda não, mano. Pera aí. Acabou já? Ganhamos? Não, agora a gente defende, né? Não, ganhamos. Não, ganhamos. Ganhamos. Como assim ganhamos, gente? Mas a gente não defendeu. Vamos atacar os dois pontos. Agora a gente defende, né? Não, ganhamos. É, é contra o mesmo time, então. Ganhamos. É, tá. Beleza. É, é contra o mesmo time. Beleza. Agora sem as tracers a invadir aqui também. Ahn, deixa eu ver como é que eu vou segurar esses pontos também. Vou de Widow, hein? Sabe jogar com o carinha lá do Thorra Turret, velho? É bom no defesa. O gordo? O Torbjorn? Sei não. Passa o raiva só com o filho da puta. Eu jogo com ele então. Peguei uma partida de Torbjorn. Ah, eu vou de Pharah. Vamos ver se eu brilho de Pharah ou de soldado. Torbjorn. 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 Eu e o Castanha nunca muda. Sempre meio. É meio e meio. É de horas de treinamento com a gordinha pra ficar bom. Se nerfar essa porra quando o jogo lançar eu vou rir demais de vocês. Porque ela é boa gente. Vou mandar. A hora que eu ver a notícia de nerf eu vou ligar pro Castanhares. Ah, meu, desculpa. Alô, Castanha. Ela é boa. Alô, Castanha. Alô, Castanha. E cinco minutos com o outro qualquer mulher. É dedicação pra masterizar o boneco. A primeira coisa que nem vai fazer é ligar pro Castanhares e falar. Não tá mais não. A Blizzard, né? Alô, Castanhares. Não joga mais o joguinho. Queria falar com você. Juro que eu paro de jogar essa porra. Você vai dar essa notícia pro Telephone mesmo, cara? Essas coisas que fala pessoalmente. A hora do Peter do Overwatch tem uma cena da Mei assim em cima da parede de gelo assim. Falando a verdadeira protetora da Wall. Game of Thrones. Protector of the Wall. Caralho, esse pico aqui. Caralho, esse pico aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Os adversários estão atacando. Nossa, também. Nossa. Tentei usar aquela técnica de... Nossa. Os caras estão com dois rancos. Ah, ele me viu. Olha que merda. Filho da puta, ele me viu. Meu Deus. Eu tentei usar aquela técnica de colocar na terceira pessoa. Tomei no cu, velho. Prapassou? Prapassou o Dodori? Passou. Tá de Reaper aqui, olha lá dentro. Eu não sei se ele vai entrar num ponto, mas ele tá aqui em cima. Eu de frente com ele não aguento, mano. Ele? Caralho, o que é isso? Me matou, me matou. É, ele matou. O Reaper tá aqui dentro. Vai ter que pegar ele. Ele passou, dibrou. Correu, tá no ponto. Tô marcando esse bigode de barba. Valeu, Vika. Ah, tem muita gente aqui. Ah, mas que é isso? Boa, seguramos, seguramos, boa. Boa, boa. Seguramos o Reaper. Mas agora os caras estão entrando. Mas agora os caras estão entrando. Caralho, tem vídeo dentro? Pode morrer. Tem um gage aqui em cima. A gente não pode morrer, mano. O Lúcio vai ter que fazer milagre. Matei essa porra. Caralho. Tem um gage aqui, ó. O D.V.A. O D.V.A. Por cima. Ah, fudeu. O D.V.A. O D.V.A. caiu. Nas costas tem um Nindinha. Isso aí também. Boa time, seguramos o caralho. O D.V.A. Atrás do Reaper aqui de novo. Você não tá agora, cara. É, esse ponto aqui não dá pra defender, mano. Agora se a gente fizer os caras perder muito tempo aqui, tá bom. A gente fizer os caras perder muito tempo aqui. O D.V.A. 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 Sem mãe. Parece um passador aqui hoje aí. Tem um cara aqui atrás, velho. Tem um cara aqui atrás. É, tem um cara aqui atrás aqui quase já. É. É uma Pharah, velho. Tá aqui dentro. Eu sou a Luela, eu acho. Medicina sonora, sua vagabunda. Solada. Solado. Você já foi, velho? Ah, mas não dá. A guardinha não dá pra mim, não. Nossa. Que isso? Tem gente no ponto aqui. Que porra é essa? O puto dessa morte. Desse Reaper. É do Reaper, velho. Cata a porra. Ulti, ulti do Reaper. Ulti do Reaper. Levei. Se o ulti comigo não funciona, velho. Ele dá essa porra é só pra me congelar. Parece que você não toma na fusta. Valeu, Lucas. É nóis. Agora tá. Ah, não, não. Me. Sai. Comi aqui, ó. Ai, Castanhari. Sentindo o gosto do gelo aí. Ó, tem uma. Nossa, tu ranza ali em cima. Tem um ranza aí. Puta, nós dois. Puta, fiquei com um monte de sangue. Ela vai me matar. Queria agradecer esse Lúcio aí. Dizer que eu amo ele. Não lembro nem sabendo. Duelo de Maze eu ganhei. Ó, lá em cima. Lá em cima. Parou no ar. Hum, me pegou. Caralho. Quase. Peguei ela, peguei ela. Poxa, ainda dá, caralho. Caralho, se a gente ganhar nesse ponto vai ser lindo demais. Caralho, nunca ganhei nesse ponto. Eu já, mas o cara é realmente horrível esse. É. Mas eles não são pouca boss não. Tão se dedicando no game, né. Level 42, 37, fi. Caralho, tô comendo. Caralho, tô comendo. Porra, caralho. Caralho, mano. Cê tava um tico ali, velho. Deixa eu ver. Deu sorte porque ela ficou presa na parede. O Ranzo ali em cima. Nossa. Nossa. Por enquanto eu só consigo ver desespero do lado deles. Nossa. Os caras tão com quatro Mei lá. Quatro Mei, sério? Nossa. Ah, não tem duas também. Ah, ele não pode salvar não, bro. Cê só vê, saiu muito do meu Ranzo ali. Faltou 30 segundos. Ó o outro Mei ali, ó. Ih, GG aí, caralho. Será que vai rolar? Nossa. 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 Coitado, eles não conseguem nem passar aqui. Tô lá nas costas deles lá, botando a pressão. Nossa. Nossa, cuzão. Ainda ganhei a partida da... Ganhei player de match ainda no final. Aniquilação. Caralho, 14 eliminações, velho. Aniquilação. Espiramos, filha da puta. Ó, eu tenho que ter ganhado o play-off de match. Com certeza que eu ganhei. O estéreo caiu. Valei? Aí, vamo ver. Cês fez o quê? Caça na quadra? Finalzinho agora. Monstro. Caralho. Nossa, que filho da puta. Eu vou dar pro Dodoria porque, né? Suporte, gente. Obrigado. Suporte. Suporte tem que ser suportado. Dá pro Dodoria também. Tem uma diversão na nossa vida, né? Épico. Épicudo. Ó, o estéreo parou de jogar. O estéreo caiu mesmo, hein? Valeu. O estéreo caiu? Caiu. Já saí as duas vezes. O estéreo caiu, que triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.